Fala pessoal, mais um unboxing do canal, e hoje mais um produtinho usado do Mercado Livre. É uma caixa grande, como vocês podem ver. Não é um gabinete, é um PC gamer completo, que eu achei interessante o preço, inclusive pela configuração. Eu vou estar mostrando para vocês aí o anúncio que eu encontrei. Eu sempre estou procurando peças, então quando encontro peças, mais em conta. Eu, conforme a minha demanda aqui por PC para montar, eu acho interessante às vezes comprar também o computador completo, se o preço estiver bom. Antes do unboxing propriamente dito, esse aqui é o anúncio, esse foi o preço que eu paguei por esse PC. Aqui tem algumas fotos do produto, da fonte, das memórias, da placa de vídeo. O gabinete é um gabinete a princípio simples, mas tem um acrílico lateral já ali, né? E aqui, no caso, são as configurações, né? A placa-mãe, a placa de vídeo, a memória, 16GB DDR4, achei interessante nessa questão. Para mim, eu vou fazer um mix com outras peças que eu tenho aqui para montar umas peças bem legais. Aqui é a placa de vídeo, na GTX 1050 Ti, né? Ti, 4GB, da Gigabyte. Enfim, peças com menos de um ano aí de uso, enviado, formatado, pronto para uso. Enfim. Então é isso aí, vamos para o unboxing. A caixa, tudo bem embalada, o vendedor, a pessoa que vendeu para mim, ela enviou bem rápido, no mesmo dia, eu comprei, ela anunciou, eu comprei e ela já enviou, no mesmo dia. E ela colocou aqui o papel par, bem certinho, então, o xílico que está aqui, aqui por fora, vamos ver como é que chegou por dentro. Porque o maior perigo aqui é que o Correios realmente não tem cuidado com isso aqui, com nenhum que lhe encomenda, na verdade. Então, eu sempre, eu já pedi para o cliente que enviou, para ele enviar bem embalado, ele falou que enviou bem embalado, no plástico de bolão, vamos ver como é que ele veio aqui, como é que chegou. Aí veio junto aqui também o cabo de energia daquele 3-pino antigo. Vou mostrar para vocês. Então, aí, o espelho está bem novinho, da placa-mãe, né? Aqui atrás, sem oxidação, né? Da parte traseira aqui, espelho da placa de vídeo. Veio tudo fechadinho, bem fechadinho. Aquele não quebrou, não rachou nem nada, tudo certinho. Esse adesivinho aqui da Numa Geração, do i3, é bem bonito. Eu não sei se essa pessoa já comprou esse montado, ou se ela montou, mas tem o adesivinho ali, talvez ela tenha colocado a própria caixinha que vem junto, do processador. Enfim, vou estar abrindo. Na verdade, antes de abrir lateral, qualquer outra coisa, a gente vai ver aqui se ele vai ligar, né? Ali os dois pentes de memória, como mencionado na descrição do anúncio. A placa de vídeo aqui. Ela não tem conector extra de energia. Então, tá aí, já conectei os periféricos aqui, mouse, teclado. Tá ligado na energia. Aqui eu conectei o meu HDMI pra ligar na minha TV. Tá ligando aqui a fonte, que ela tem o PFC ativo. Liguei aqui. Deu bip. E já deu imagem. Olha que bacana. Gabinete tinha até bip. Tá até com o nome ainda do antigo dono, Marcel. Então, é isso aí. Ela ligou bem rápido, né? Por ser o SSD, a princípio ali de 240 GB, como eu mostrei pra vocês na descrição. Só que ele tem mais coisa usada aqui, pelo jeito, né? Jogos. Acho que ele tem algum jogo instalado. Valve. Alguma coisa já tá instalada aí. Tá? Tem bastante espaço usado já do SSD. Vamos abrir aqui, rapidamente, o sistema. Pra gente ver a configuração. Aquela configuração mais superficial, né? O i3, 9100, 6,6 GB. Aqui no gerenciador de dispositivos também, a gente consegue ver a placa de vídeo. A GTX 1050 Ti. Então, pessoal, aqui eu notei que tem o Driver Booster, tem outros programinhas instalados, tem ainda coisa do antigo dono. Eu vou fazer o seguinte, e o que eu recomendo também. Vou instalar um sistema do zero aqui. Eu só vou pegar o pendrive ali e fazer uma instalação zerada, pra gente zerar o sistema, pra gente poder testar do zero mesmo. Daí eu coloco ali os programinhas de teste, de estresse e tudo mais, pra gente ter uma noção aí certa e correta do funcionamento. Beleza? Então, aqui, pessoal, na hora de instalar um sistema novo aqui, eu notei que tem mais de uma partição aqui. Parece que tem uma outra partição aqui de Ubuntu. Eu não sei por quê. Então, por isso que é bom zerar, né? Então, eu vou excluir todas essas partições aqui, pra ficar 100% aí dedicado aí ao nosso teste, sistema de pressão puro aí do Windows 10, né? No caso, eu vou botar a instalação aqui, enfim, zeradinho aqui, formatar aqui de novo, criar a nova partição, beleza? E vamos colocar aqui a instalação, iniciar a instalação aí, do sistema zeradinho, pra gente testar 100% o equipamento, beleza? Aí, zerado de novo, aí o sistema pressional instalado. Agora, vamos atrás dos drivers de vídeo, né? De vídeo e drivers em geral aí. Instalando aqui os softwares de benchmark aqui, de temperatura e tal. Instalei aqui, inclusive, o HW Monitor. O processador tá ok aqui, né? Tá no ocioso, acredito eu. Talvez tenha algum update em segundo plano, como sempre. A temperatura da GPU eu já achei um pouco alta, mas ela fica parada, eu acredito. Desses modelinhos aqui da 1050i. Aqui, né? O processador, a placa-mãe, a memória do Outchannel, né? Dois pentes de 8GB. Aqui sobre as memórias, né? Slot 1, slot 2, na verdade, slot 3. É. E gráfico, né? Basicamente isso. É rodar um stress aqui, um bench, né? Pra gente ver aqui o desempenho do processadorzinho. Que é o i3 de 9100, né? De 9ª geração. Toda vez que eu puxo um pouco do processador, a rotação ali do fã da Intelzinho, né? O básico ali, o cooler box básico ali, dá uma acelerada forte. Basicamente esse aí o resultado, então. Bem bacalhinha, né? Rodando os testezinhos aqui, meio rápido, de estresse, do sistema em geral, podem perceber o barulhão que tá aí, de fã, é que esse fã do Intel aí, padrãozinho, ele é bem barulhento. E ele não é muito eficiente não, ó. Tá segurando aí numa 79 graus, agora o pico e tal, uma 77. E é bem quente mesmo. É. Mas eu vou trocar isso aqui, provavelmente pra estar colocando um watercooler ou um aircooler bem mais eficiente. A placa de vídeo aí, de rodando estresse aí, já faz uns 8 minutos, 10 minutos. 73 graus, o pico, e tá aí nessa faixa. 73 graus. Mas ela tá estabilizada, como vocês podem ver pelo gráfico, né? E tá segurando aí, né? Tranquilamente. Já faz aí 9 minutos e 45 segundos de estresse. E o processador, é basicamente isso aí. Tá oscilando aí nos 72 até os 79. O cooler box do Intel, desses modelinhos, não é muito eficiente, não. É aquele modelo antigo, ainda não é o pretinho. Hoje em dia ele tá vindo da décima geração pra cima com um cooler box diferente do da Intel. Ele é pretinho e ele tem um núcleo de cobre, então ele é mais eficiente. Mas esse aqui ainda, é aquele modelinho com um selinho azul, mais antigo, né? Não é tão eficiente. E as memórias também estão sendo estressadas aqui no momento. É... Sendo usadas aí, sim... Boa parte delas, né? Não 100%, mas uma boa parte delas, que é o teste feito aqui pelo próprio AIDA, né? O AIDA tem essas opções aqui de teste. Então tá rodando o FPU, os testes de memória e os testes do FireMarket e do GPU. Tudo ao mesmo tempo, tá? Basicamente isso. É mais fácil ter uma... Uma noção básica aí do funcionamento, né? Durante os testes aqui no início, eu não tinha notado. Talvez não tivesse no início. Mas eu tenho um ruidinho aqui na fonte. Pode ser o fan, tá? Eu vou dar uma verificada posteriormente, mas pode ser o barulho de fan, alguma coisa, sujeirinha, né? Então, aí, rodando duas horas já o teste, né? Perdurando em duas horas o teste de estresse aí da placa de vídeo. E realmente o limite foi 74, aí o máximo, o pico, né? E 72, 73 agora oscilando aí. Mas graficamente aqui estático, né? Então tá estabilizado. Então ficou mesmo só essa questão do ruído aqui da fonte. Achei bem chato. Vamos ver. Espero que seja só o fan, né? Eita, tranquilo. Dá pra gente substituir o fan, alguma coisa assim. Que é bem mais fácil do que você trocar uma fonte. Uma fonte dessas é mais caro, né? Então aqui, o fan tá bem tranquilo, sem ruído. Eu vou rodar o estresse aqui, o GPU estresse. Pra rotacionar aqui, pra puxar mais energia, né? Aqui já a placa de vídeo aqui, ela fica desligada. Daí ela liga um pouquinho. Aqui a partir do momento que ela começar a esquentar mais, eu acredito que ela vai ligar e vai ter uma rotação constante. Ainda não. Então eu ir rodando por 25 minutos, aí o estresse, aí começou a fazer o ruído. Então ele é um ruído que ele começa assim, porém ele demora um pouquinho, né? Pode ser assim relacionado com a rotação aqui do fan, porque a fonte agora já tá mais quente, né? Obviamente, rodando aí o estresse por mais tempo, ela já tá mais quente, então... Pode perceber que tem um ruído vindo aí, acredito eu dofa, não tenho certeza, mas acho que seja assim. Tchau, tchau. Então, pessoal, vocês viram no take que eu abri a fonte, né? Tá aqui a parte do fan dela. E aqui, tô rodando um estresse aqui total de placa de vídeo, GPU, CPU, Memory RAM, tudo ali. Faz uns 8, 10 minutos já. E não tem mais ruído, tá? Ruído não existe. Tá só com esse fan aqui ligado diretamente no Molex da fonte. E fresquinho, fresquinho, sem esquentar. Uma coisa que eu notei, e o que muita gente já sabe, é que esses gabinetes onde a fonte fica em cima, ela puxa todo o calor passando pra dentro dela. Então ela esquenta bem mais quando a fonte fica aqui em cima, tá? Então, ó, aqui, ó, coloco minha mão aqui, eu sinto um calor já intenso aqui em relação ao processador que tá estressando aqui. Então fica todo o calor aqui acumulado no gabinete, ele sobe, né? O ar quente, ele tende a subir. Então ele sai justamente por dentro da fonte. Ou seja, é um sistema de refrigeração ineficiente. Muito melhor, então, seria um gabinete com, nesse caso, né? Com uma configuração mais bacana, seria um gabinete com a fonte, né? E o fan da fonte embaixo, né? Fica bem mais eficiente. Porque essa fonte, ela não tá escondendo nada. Eu tô em concosta aqui nos dissipadores dela, dos componentes dela, que tá tudo fresquinho, tá? Mas a questão do ruído, realmente, provavelmente, né? É a questão aqui do fan mesmo. Aqui, ó, rodando estresse em um tempinho já e nada de ruído. Provavelmente esse aqui, quando ele rotaciona mais rápido, ele tá fazendo aquele ruidinho chato, né? Então, meio que pra testar só o jogo aqui, um jogo, né? Um teste em jogo. Coloquei o GTA V aqui, coloquei nessas configurações aqui, quase tudo no alto. O reflexo MSA desligado, algumas coisas pós-efeito normal. Mas a maioria das coisas aqui, quase tudo no alto. Muito alto, né? E essa resolução aqui é 1600x900 desse monitorzinho aqui. E tá rodando aí nesse desempenho, conforme vocês estão vendo aí na tela. Não é Full HD, obviamente, se for no Full HD, o desempenho vai cair. Mas eu acredito que ainda fique acima dos 60fps, porque é um jogo bem tranquilo pra rodar. Só pra gente ter uma noção aí do funcionamento. E como eu falei, ó, vocês estão ouvindo esse barulhão aí do fan. É o do Cooler Box da Intel, aí. Ele é bem barulhento. Por isso que eu recomendo. Vai comprar kit da Intel. Já prepara o bolso pra comprar um Air Cooler, um Water Cooler, alguma coisa mais silenciosa. Alguns Air Cooler, eu vou tipo o Red Dragon Tear, que é bem barato, na faixa de R$100. E é bonitinho também, tem uns efeitos de LED. Tem uma eficiência muito boa e o melhor de tudo é ele é bem silencioso. Esse monitor é um monitor mais básico aqui, né, ele não é Full HD, mas ele é um HD+. 1600x900 já é um HD+. Já é bacaninha, já dá pra jogar. Só que, esse monitor é mais simples, ele só tem o VGA, né. Mas mesmo assim dá pra jogar aí, né, assim não vai dar tanta diferença assim. Dá pra se divertir bastante. Quase que eu bati. Vou ganhar. Aí ó, deu boa, deu um, deu um. Vai dar uma micro travada aí, na hora final. Mas enfim, tá aí o desempenho, só pra ter uma noção aí do funcionamento. E é isso aí, fui obrigado a colocar ali no monitorzinho, que tava bem ruim de gravar com uma tela, né, de TV que é maior e tal. Não fica legal a qualidade também da imagem. Mas, aí, testando aqui certinho, o equipamento tá funcional. Só a mesma questão aqui do fã da fonte, que tá com um bolinho ruído, né. Mas isso deu de menos, o importante é que esse equipamento, eu vou estar, provavelmente, em outros vídeos, fazendo a montagem de um PC diferente, né, com um cabinete diferente, com um waterpool e tudo mais, bem bonito, com essas peças. Mas, obviamente, eu vou trocar pasta térmica, fazer uma revisão vista do limpinho, né, entregar 100% em uma nova configuração. Se vocês gostaram, o que vocês acharam do preço dessa configuração, desse PC, acharam aí que valeu a pena. Enfim, deixem os comentários aí, pessoal, o like e se inscrevam também, se puderem. E é isso aí, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu, até a próxima.